Oi meus amores, tudo bom com vocês gente? Estamos começando mais um vídeo, nossa agora foi escuro Começando mais um vídeo pra vocês, hoje a gente teve que fazer aquele percurso de novo, sabe? Dar a volta na garagem toda, porque o bonito botou o carro no meio do caminho Mas enfim, né? Vou botar meu cinto primeiro E vamos lá para o vídeo de hoje O que que eu quero fazer hoje, meu amor? A gente vai na rua comprar as coisas de calaria Demorei, segurei o máximo pra me comprar antes A gente vai agora na rua, antes de eu comprar as coisas de Maria Eu vou sair comprando algumas coisas, não vou comprar muita coisa Porque Maria vai ganhar bastante coisa da minha sobrinha, que minha filhinha nasceu recentemente Então eu não vou comprar muita coisa, vou comprar mais toalha, mamadeia, essas coisas que usam, entende? Antes da gente não vou comprar as coisas de Maria Se as lojas estiverem abertas, né? Porque pelo que eu vi ali de lá de casa, tem loja que tá fechada O médico no meu pré-natal do mês passado Não, desse mês, né? Porque dependendo de quando vocês estão vendo esse vídeo O médico no meu último pré-natal, ele passou um monte de exames, lembra o que eu falei pra vocês? Passou um monte de exames Aí eu vou numa clínica agora pra saber, né? Que lá faz esse exames Se essa clínica fizer todos os exames, eu vou em outro lugar fazer um cartão de saúde Cartão pra ter desconto Porque eu tô com medo de ir em outro lugar e dar muito caro Porque é muito exame, muito exame E pelo que eu vi, só na internet, só exame de HIV é 200 reais Só de HIV É que tem de HIV, tem de glicose, tem outros que eu nem consegui ler, não consegui nem, sabe? Então primeiro eu vou nessa clínica, se nessa clínica fizer todos esses exames, eu vou fazer o meu cartão Que aí no dia seguinte eu já posso fazer Vocês deram? Não acho que deu pra vocês entender Se não fizer todos esses exames nessa clínica, eu vou ter que pagar no particular Apoi que todos é particular, eu vou ter que pagar de qualquer jeito Porém, um eu vou pagar valor completo e outro eu vou pagar valor quebrado, né? Como eu vou fazer o cartão do convênio, vou ter desconto Mas assim, acho que deu pra entender Se você já não, seja muito bem-vindo, se inscreve no canal Deixa esse like aí, deixa o seu like E se inscreve que você ainda não é inscrito, tá? E segue a gente lá no Instagram, que tá bem aqui embaixo marcadinho Arroba queroline, arroba GF Babá GFC Acho que deu pra explicar bastante pra vocês, né? Acho que não ficou nenhuma dúvida Primeiro a gente vai resolver essas coisas dos homens, depois a gente vai comprar algumas coisas pra Maria Maria Alice É isso aí Eu tenho que falar Maria Alice, porque eu não vou querer que outras pessoas chame a minha filha só pelo nome Enfim, quando chegar na clínica eu vou resolver, acho que não vou mostrar pra vocês E é isso Chegamos aqui, família Botamos o carro lá atrás É grande aqui Eu tô nem vergonha na cara, né gente? Eu não tô nem um cartão de saúde Mas enfim Eu vim aqui no médico Nossa, mas tava cheio lá dentro, né? Nem parece Tava lotado No convênio, se eu fizer o convênio, vai ficar R$117 E se eu fizer no particular, vai ficar R$258 Porém, eu tava falando com o Jefferson Que vai sair mais barato no convênio Mas eu vou ter que pagar todo mês Se eu fizer o convênio, né? E eu prefiro pagar o valor todo Porque ia ficar mais caro Porque pelo que eu fiz com dinheiro na internet O desame já era bem mais caro Pra vocês terem a noção, né? Nem tudo na internet é mais barato Então eu vou fazer pelo particular E aí ela me deu Eu sei que é pra mejar amanhã Aí eu vou fazer exame de glicose De urina De sangue Eu acho que aqui tem quantos exames? Que tem um, dois, três, quatro, cinco, três, sete Oito exames Então eu achei barato Oito exames que eu vou fazer no particular Por R$258 Eu pensei que ia ficar bem mais caro Mas enfim Amanhã eu vou vir fazer o exame E mais pra frente Quando Maria nascer Eu e o Jeffinho vai abrir Vai fazer um convênio, né? Mãe, eu tô nos três É, aí a gente faz um Unimed É, porque tem que fazer um convênio, gente A gente faz o pacote família, né? Porque eu acho que tem Tem o pacote família Porque agora a gente vai na rua Comprar aqui cozinho Amarillo Olha, gente Já compramos algumas coisas aqui, hein? Amarillo Isso aí é o que, amor? Pode borrar Minha geralmente é só rosa Tem lilás, tá vendo? Porém também vem rosa Amarillo Loja de número dois É, Maria Se você estiver escutando esse Vendo esse vídeo Você tá me falindo já Maria, Maria Maria, Maria, Maria Vamos pra loja de número dois, Maria Aqui no centro da cidade Não tem Você tem ideia, gente Aqui não tem opção De loja de bebê Três opções, né? Que a gente foi Tem, mas é tipo Não, não tem Mas as roupas aqui É muito clichê também Tipo É, muito colorido Eu e Caroline A gente tem um gosto Diferente de toda de todos A gente não gosta A gente não gosta de trem Muito colorido De rosa A gente não gosta de Não, tipo assim De rosa a gente Até a gente vai comprar A cor da rosa Porque ela é menina Mas tem as paradas Tipo assim Ah, muito rosa choque Rosa choque Com lilás Com amarelo Rosa Com babado Rosa com Eu e o Jeff Não gosto disso Sabe A gente tem uns pais Quando Caroline mostrar Você vai ver o estilo De roupa que a gente gosta É, a gente gosta assim De cores não neutras Tipo assim Cores neutras, né? Óbvio Acho lindo Porém O que acontece É que Não tem cores neutras Tipo assim É bem raro a gente encontrar Um macacão Só salmão Sempre quando a gente Achar um salmão Aí vai ter um ursinho Aí não tem problema Ter um urso Uma ovelha Não importa Um desenho Não, não ligo Mas dentro do desenho Que tem na roupa Aí tem o urso De blusa amarela Calça vermelha Laço Sabe? É muito brega O salmão que tem aqui Sim, é muito brega A gente não comprou bóris Vamos ver Porque os bóris É tudo muito colorido Sabe? Tipo um arco-íris E a nenê já é pequenininha Ainda bota um trem Cheio de informação Meu Deus Ai, gente Me desculpa O Jeffinho Vai ter um Paz assim Que vai evitar Colocar muita cor Na criança É A gente vai ver Se a gente tirou um dia Pra gente ir na outra cidade Uma cidade vizinha É, ir no shopping É, talvez nem shopping Mas tipo Alguma loja específica Que vende coisa de bebê Alguma coisa assim Porque em Vitória Tem a feira do bebê Tem a feira do bebê Não tem só o shopping Pode ser Alguma coisa Tem a feira do bebê Vocês vão ver vídeos De que a gente Vai comprar bem mais Pela internet Porque na internet Tem bem mais opções Eu posso pagar Minha língua De botar um arco colorido Porque a avó Porque a avó Vai colocar Se depender da mãe Não A gente tá indo Lá na casa Da avó Agora Quer te mostrar Pra ela ficar doida Minha chagra Tava se só Esperando saber O sexo Do bebê Pra poder Comprar as coisas E aí famíira E aí Que saudade Das meninas Que eu tava O coração roxo Cresceu Cresceu O coração roxo E aí gato Como você tá Tudo bom Amor Tá bem Que lindo Que lindo Amor Ai que lindo Que lindo Ai eu vou dar Você comprou duas roupinhas Comprei três macacão Vou comprar na internet Que nem gostei De muito mal Doir fundo É eu vou comprar na internet Também Aí chegou mais uma madrinha Vamos lá gente Eu comprei três macacão Pra Maria Lee Porém esse aqui é tamanho M Dá pra vocês verem Né Tamanho M Porém Comparação aos outros A forma não tá muito grande Esse aqui é o primeiro Eu comprei ele branco Com o coração pretinho Olha que lindo E o zip dele Não é reto É diagonal Ó Eu gostei dele Porque ele é bem simplesinho E também ele é nada tchan Tá vendo Eu gosto de coisa assim Nada muito al Paguei 30 reais nele R$29,99 Pra vocês na internet Encontrou esse mesmo macacão Mais barato Mas enfim Segundo foi esse aqui Vermelho Ele assim gostamos bastante Ó Ele tem essa renda Na barra da manga Tá vendo Ó Todo rendado Aqui ele É tipo uma blusinha É um macacão Ó Tá vendo aqui embaixo Não solta Essa blusinha É grudada nele E ela tem um detalhe Tá vendo aqui na manguinha Na blusa de frio Vamos dizer assim Ela é toda detalhadadinha Bordado também Só tô vendo aqui Que ela é meio que igual Parece Uma parte é maior que a outra Mas enfim Aqui não é nada muito al Aqui deveria ser bordado também Ia ficar lindo Se fosse bordado aqui também Mas enfim É bordado na manga também E é isso Aqui abre De botão Esse aqui eu paguei 50 reais O bom é que eu pego A etiqueta E entro tudo no site Aí eu entro no site E vejo E esse aqui Que foi o meu preferido Que eu comprei pra Maria Que com certeza Ele vai pra maternidade Vai ser uma das trocas dela É um macacão Tá vendo Eu gosto de coisa assim Gente Ele não tem babado Aqueles babados assim Grandes Não sei se vocês vão conseguir me entender Ele tem esse babado aqui Mas é bem pequenininho Detalhado Não é aquele babado Com pedaço de Pedaço de pano Grandão assim De cetim Brilhoso Sabe Ele foi 80 reais De roupa Eu só comprei esses três Porque Eu não sei como Que vai ser o quesito de roupa Se ela vai ganhar Bastante roupa ou não Mas Ela vai ganhar Bastante coisa de Lara Lara é minha sobrinha Que nasceu recentemente Então tudo que Ela perder Minha irmã vai guardar pra mim Então eu vou ver Tudo que Conforme a Lara for perdendo Aí o que eu achar Que tem necessidade De comprar Mas pra frente Eu compro Não vou comprar muito Macacão assim Por quê? Porque ela vai nascer Em outubro E outubro aqui na minha cidade É uma época muito quente É verão, né? Então Não vai usar tanto Vai usar mais de noite Mas aqui em casa Também nem faz tanto frio Mas enfim Vou comprar mais shortinho Blusinha Macacãozinho Sabe? Eu achei lindo Esse macacão Sério Ele é perfeito Eu vi ele Bati o olho Fiquei apaixonada Aí eu comprei esse panelado Sabe? Pra tampar quando a neném Tiver mamando Que esse pano grandão Ó, vou abrir um pra vocês Porque esse aqui eu já abri Eu pedi pra moça trocar Porque era tudo muito colorido Sabe? Aí eu peguei um de cada Esse aqui É nesse tom Mais marrom O bordado dele Olha que lindo esse bordado Aí eu peguei nesse bordado rosa Eu não queria pegar rosa Mas enfim O outro era Era um rosa bem mais tchã Aí eu preferi pegar rosa Que tava mais bonitinho E peguei esse aqui também, ó Tá vendo? Não é muito rosa Eu gosto de coisa assim Delicado Aí eu já fico Eu já fico apaixonada Olha, vou mostrar pra vocês É tipo um É um flamelado Isso É tipo um E tipo um coelho Tipo, nossa Esse aqui é um coelho, ó Ele é bem grandão Vou mostrar pra vocês, ó Ele é bem grandão E de largura também Ele é bem grandão Tá vendo? Ele abre bastante, ó Bem grandão mesmo Dá até pra usar como toalha também Bem grandão Aí vem três Ele é todo bordado, ó Tá detalhado aqui na manga Aí vem esse desenhozinho E o resto é todo branco É branco É bordado mesmo aqui Como você já sabe, né É tudo igual Só vai mudar o bordado Aí uma do passarinho Essa daqui é Eu sou muito linda Se eu não me engano Peraí, sou linda Esse aqui tá escrito E esse aqui é da borboleta Vocês sabem que eu amo borboleta, né Então peguei esse aqui Olha que lindo, gente Perfeito Fala sério Aí comprei só um kit O kit foi R$70,00 Esse kit E comprei essa toalha Do vinho O material dela é excelente, ó Ela é do esforro Aqui é toalha E aqui é flamelado Eu achei muito linda essa toalha Ela é bordada todinha Eu acho que o pano de boca Esse coelho Sei lá o que que é isso Deveria vir igual a toalha Bordada pelo menos na lateral Olha que lindo Olha que perfeição, gente Só não gostei Porque aqui foi meio que rosinha Deveria ser no mesmo tom do bordado daqui Mas ó Simples e elegante Nada muito tchão Do jeito que a mamãe e o papai gostam Muito linda Eu amei essa toalha Eu paguei nela R$50,00 eu paguei Ó Coitado que pilha E a gente comprou só isso A gente foi em outras lojas Mas a gente não gostou Família, anoiteceu Estamos aqui na cozinha de casa Preparando um cachorro quente Olha, meu amor Já tá aqui, ó Fazendo um cachorro quente Isso aí Um cachorrinho quente Naquele naipim Só tem esse milho? Vai tá ele Vai tá congelado? Vai congelar Fazer aquele suquinho de abacaxi E amanhã, gente Amanhã é dia de fricassê, hein? Ó, e se você tá assistindo esse vídeo até aqui Comenta vários corações roxos, tá? O máximo que você conseguir Coração roxo Eu até combinei com o pessoal lá do Instagram Que agora eu ia chamar a galera lá do Instagram De corações roxos Vocês também podem ser nossos corações roxos Porque toda vez que eu falar tipo coração roxo Eu vou lembrar É De Maria Jorreira De Maria Liz De vocês Então, sempre que eu vejo agora um coraçãozinho roxo Eu já lembro já de Maria Liz Então, como em homenagem a Maria Liz Coração roxo Tá, é o símbolo dela E de vocês também Ó, gente Cachorro quente ficou pronto, hein? Como é que é alaranjado, né? Não ficou com ele não Acho que eu vou ter creme de leite Eu vou ter creme de leite Você não vai comer batata, não? Não, porque a batata tá meio murcha Aí você botou só pra mim, né? É, porque depois que eu botei aqui pra bater Que eu entrei pra mim e ter Nossa, a batata tá murcha, gente Aí tá murcha, ó Mas tá crocante Enfim, vamos comer, né, gente? Vamos comer Dois mil anos depois E é isso aí, família Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o seu like Vim aqui só no final do vídeo Porque a gente esqueceu de fazer esse final E a gente acabou dormindo Comer aquele cachorro quente dormindo Mas isso foi o vídeo das primeiras comprinhas da Maria É, Maria Liz Espero que vocês tenham gostado De verdade Comente muito Comente chuvas de corações roxos, beleza? E comenta se você gostou desse fandom Que fala, né? Tipo, eu quero chamar vocês de coração roxo Corações roxos Então, sempre que a gente estiver em algum lugar Vocês botam vários corações roxos Pra gente identificar que vocês são fãs, entendeu? É isso, corações roxos Amos vocês E muito obrigado por vocês estarem acompanhando também Essa trajetória, essa nova fase Que tá sendo... Nossa, tá sendo muito boa Essa nova fase da nossa vida Não vejo a hora de ela começar a mexer na barriga de Caroline E eu, caraca Tá ligado? E é isso Ó, nosso Instagram tá passando aí na tela Segue a gente lá no Instagram Que é muito importante vocês seguirem a gente lá Porque lá a gente posta todos os dias, entendeu? Todo dia Ah, não tem vídeo todo dia aqui Mas lá é todo dia Como se fosse um vídeo A gente posta a nossa rotina tudo lá Então, comente lá nos stories Enfim, tamo junto Um beijo, a gente vai ficando por aqui E até o próximo vídeo Beijo Ah, e se inscreve, tá? Se inscreve que é muito importante Deixa aquele like gostoso e compartilha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau